Música Brancas E o cara agora lascou-se na lata do leitinho. Tudo bem. Leitinho, 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 leitinho. Viu o cego, mas a cega ficaram naquele jeitinho. O cego pegando a cega, todo dia num cantinho. O nove e meio apareceu outro ceguinho. Quem tá lacado é o cego branco. Na lata do leitinho. É que chante, cara. Leitinho, 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 leitinho. Viva eu que sou cadáver, menino já apareceu. Eu aviso pros amigos que ocuparam não fui eu. Foi a mulher que veio com aquele jeitinho. Eu agora me lasquei. Não vou se não rirou leitinho. Muito barra. Leitinho, 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 leitinho. É que você não tem vez? Leitinho, 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 leitinho. Agora é só...